Oi meninos, bom dia meus amores. Amores, a gente vai continuar aqui na página 107, na página 107, a gente vai falar de health menu, falar de menu saudável, né? Cardápio de menu saudável. Então vamos lá, aí nós temos aqui meus amores, number one, check what is true for you, then talk about your answers to your classmate. Então isso aqui é resposta pessoal, tá? É pra você marcar aquilo que você achar que é bom pra você, que é verdade pra você em relação à alimentação. Então vamos lá, I have a health diet, você, né, eu tenho uma alimentação saudável, você tem, você, uma dieta saudável, você me marca um X. My family decides what I eat, minha família que decide o que eu vou comer, que sim você coloca aí, tá? Um X. Então, tá falando que a minha dieta não é tão saudável assim, né? Eu penso em mudar algumas coisas, né, pra manter uma, pra ter uma dieta, né? Uma dieta mais saudável assim, uma dieta melhor. Então, se você acha que essa informação aqui é importante pra você, que realmente também a sua dieta não é muito saudável, você marca um X aqui, tá? I decide what I eat, eu decido, né, o que eu vou comer? Se você acha que sim. My diet is balanced and varied. Então, tá falando assim, minha dieta é balanceada ou variada? Se sim, ai professora, todos, você pode marcar todos, lembrando que isso aqui é a resposta pessoal, tá bom, meus amores? Aí nós temos aqui a número dois, que é o seguinte, divide the foods below and thus, the ones you can eat more often, and thus, the ones you should avoid. Então, é pra aqueles alimentos que você acha, né, que é mais saudável, né? Então, você vai colocar aí, ó, os alimentos que são mais saudáveis, a gente vai colocar aqui no dos, né, que é fazer. E aqui é o não fazer, que é o don't. Então, vamos lá. E nós temos aqui o oil with bread. Então, esse pão aqui, o pão integral, a gente vai colocar aqui, ó, em blue, tá? Porque, né, ele é importante pra nossa dieta. Então, coloca aí. Outro alimento que também a gente vai colocar aqui é fruits. Nós temos aqui, ó, é, grains, os grains também, que são importantes pra nossa, né, dieta, grains, grains. Observem aí na imagem os grains. Outro alimento, vegetables. Vegetables. Fish, water, água, né, aqui, ó, água, o peixe, né, vegetables. Orange juice, suco de laranja, né, suco de laranja natural, é saudável. Orange juice. Ah, professora, mas o suco de saqui, não, meus amores, aqui no caso, A gente tá falando do suco de laranja natural, tá? E dried fruits, que são as frutas secas, tá? Também é importante. Dried fruits. Tá? Então, esses são os alimentos que vocês vão colocar aqui, né, que são os alimentos que a gente pode fazer tranquilo, pode, né, consumir, desde que tenha um equilíbrio, né, porque tudo demais também, né, é tão legal. E agora aqui a gente vai colocar os alimentos que a gente tem que consumir menos. A gente pode até consumir, né, igual fala lá na pirâmide, mas pode ser menos. Nós temos aqui chocolate. Chocolate. Nós temos marshmallow. Marshmallow. French fries. French fries. And cooks. Cooks. Tá? Esses são os alimentos que a gente pode, né, consumir menos, ok? Então, a página 107 era basicamente, né, essa parte aí mesmo, tá? Vamos aqui, meus amores, para a página 110, tá? Vamos observar aqui. Aqui nós temos, né, na página 110, aqui nós temos, né, vamos observar aqui as imagens que vai nos ajudar a responder aqui a página 111, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o senhor vem, tá com o celular, a mocinha tá com o tablet, essa moça aqui tá com o computador, notebook, a outra moça também, né? E aí a gente vai observar, isso aqui é só para a gente, né, observar e fazer a leitura, né, no caso aí vocês façam a leitura, né? E aqui a gente vai entender, que na página 111, o seguinte, porque tem a questão número 2, que é o seguinte, Observe the pictures and use the words from the box to answer the questions. Então, é para a gente observar, né, as imagens para poder responder essas questões que estão aqui embaixo. E aí a gente vai usar, né, as palavras que estão aqui na caixa. Então, vamos lá. Letter A. Nós temos aqui a letra A, que pergunta o seguinte. What was Bia doing when her mother arrived home? O que a Bia faz quando a mãe dela chega em casa? O que a Bia faz? Ela vai lá, né, surfar na internet. Então, o que a gente vai responder aqui, ó? Vai responder isso aqui, ó. Bia, no caso, né? Bia. Bia, was surfing. Surfing the internet. When her mother arrived home. Então, a Bia, né, ela surfa na internet quando a mãe dela chega em casa, tá? Letter B. What was Sandra doing when her cell phone rang? O que a Sandra, né, está fazendo quando o telefone dela toca? Aqui a Sandra, ó. Ela está tomando sorvete, né? Então, como que vai ficar a resposta para essa sentença? Aí, a gente vai colocar o seguinte, ó. She, né, que a gente está falando dela, da Sandra. She was, she was, she was having, having ice cream when her cell phone rang. Então, a Sandra, ela, né, está tomando sorvete aí quando o telefone dela toca. Letter C. What were Brian and Christina doing when the teacher arrived in the library? O que que, aqui, ó. Raya and Christina. O que que eles estão fazendo quando a professora entra lá na livraria? Eles estão o quê? Estudando. Então, a gente já usou o surfing. Aqui. Nós já usamos o verbing, que é na segunda sentença. Agora, a gente vai usar o studying, tá? Então, vamos lá. Como que vai ficar a sentença aqui? They, porque a gente está falando de quem? Deles, né? They were, they were studying. The teacher arrived in the library. The library. Letter T. Letter D. What was Anna doing when her father left the house? O que que a Anna faz? O que que a Anna está fazendo depois que o pai dela saiu de casa? Ela está jogando, né? Então, o que que a gente vai usar? Playing. Então, vamos falar aqui da Anna. A gente vai falar da Anna e nós iremos usar o she. Está se referindo a quem? A ela, a Anna. She was playing. A video. Game. A video game. When her. Her por quê? Her father. O pai dela, né? Her father, o pai dela. Left. The house. What were Maria and Carlos doing when the doorbell rang? O que que a Maria? E o Carlos, né? Está fazendo, estava fazendo quando tocou a campainha lá na porta, né? Eles estavam assistindo TV. Então, a gente vai colocar watching. 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 They were watching. Watching. A TV when the doorbell, 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 né? Que é o sino da porta, a campainha, né? RANF. Tá? Então, era isso que eles estavam fazendo, né? Assistindo TV. Tá bom? Aí, tá aqui, meus amores. Corrijam, né? As atividades aí. Tá bem tranquilo. Vamos fazer nas próximas atividades. E no decorrer das aulas, a gente vai corrigindo. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês. See you next class. Tudo bem.